Fala galera, beleza? Canal Vanity Game aqui, embora. A gente vai jogar futebol, eu e o Gabriel contra. Aqui o competidor aparece, vai! Gente, eu estou aqui, eu vou jogar contra o Vinicius. Eu sou muito bom em futebol. Esse menino aqui é muito bom em futebol. Só um menino dá dois prazinhos, gente. Olha! Tem mais. E aí? Olha isso aí, Gabriel. Quatro! Eita, minha! Eu não vou demorar a ser no Vinicius. É do outro, querido? Quatro, gente! Quatro, gente! Vai ser eu e o Gabriel contra. Mostra o time fora. Deixa eu ver quantos eu consigo. Deixa eu ver quantos eu consigo. Eu gravo, eu gravo. Não, não, não. Aí, gente. Deixa eu ver quantos eu consigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito. Galera, oito! Uma, oito, querido. Rapaz, eu sou quatro. Eu sou quatro. Agora é o que esse? Dá a bola pro que esse? Eu não consigo nenhum. Mostra a tua patela, que esse? Mostra a tua patela. Não vai. Não vai, Guilherme. Entra a trola, chegou. Guilherme não vai. Tem mais quatro, gente, pessoas. A bola é minha. Ela é do trecho. Que bom. A carola que embarcou. Ei. Não vai aparecer no vídeo. Ela é do Gabriel. Se inscreve no canal. Galera, eu quero mais um vídeo. Vamos jogar, gente. Vamos jogar. Vamos jogar para bater pela minha. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar tudo, vamos. Vamos, galera. Aqui é o que vocês falam. É o que eu posso jogar. E agora eu vou dar.